E hoje eu vou fazer um episódio da nossa série Nossa, é, vai ser sério, mano, tipo, criativo aqui Mano, eu fiz um vídeo construindo isso aqui, velho, a prefeitura, mano E já tô irritado, velho, eu tô tentando gravar vídeo pra vocês Só que sempre dá um negócio lá de... De liberar espaço, velho Eu tenho que liberar espaço, tenho que comprar um cartão de memória pro meu celular Pra mim gravar os vídeos, cara, e por quê? Porque, tipo, tenho que liberar espaço, velho Pra mim gravar os vídeos, porque olha aqui, ficou top demais ali, ó É, ficou top demais Nossa, velho, eu fiz direitinho aí com vocês, cara, direitinho mesmo É... Tipo... Deixa eu colocar aqui no site dele Não, velho, tipo, eu tô tentando, rapaziada Então, isso aqui, ao invés da gente construir isso aqui A gente vai fazer os detalhezinhos aqui fora, pra não ficar seco também E aqui, a gente vai imobiliar, rapaziada Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, velho Tapete, que são os tapetes, velho Vai ter um tapete bem top aqui, um vermelho Aqui, ó, ao redor aqui vai ter um tapete Só pra não ficar, tipo, aí tá bom assim, né Esse tapete aí tá ficando top Aí aqui, rapaziada, aqui, ó Essa parte que eu vou fazer, tipo, umas cadeiras, velho A cadeira não vai ficar tão bonita, velho Que eu não sei construir muito bem Então, vocês já devem estar pensando aí o que eu vou fazer, né Aqui, ó Assim Assim Aí eu coloco o trilho É, não ficou muito bonito, não, velho A gente pode fazer, tipo, assim Aqui atrás, velho Pera aí Vou fazer um Aqui, em vez de a gente fazer assim Eu vou fazer um negócio aqui atrás, aqui, ó Até aqui Não, assim não Então tá assim, até aqui Não vai dar Então eu vou fazer de outro jeito mesmo, rapaziada Desse jeito aqui não vai dar E, mano, eu quero agradecer muito os 82 inscritos Muito obrigado mesmo Tô muito feliz, velho Eu tô conseguindo inscritos cada vez mais Meu canal está crescendo, eu tô muito feliz com isso Felicidade, muita felicidade mesmo Que eu tô aqui, mano Deus abençoe todos vocês aí Muito obrigado mesmo Por todos esses inscritos Eu nunca imaginaria que meu canal ia crescer Tanto desse jeito E que eu ia ser um youtuber, cara Que eu quero ser um youtuber Meu canal tá crescendo Eu tô muito feliz mesmo Eu tô uma televisão aqui, rapaziada Ó, quer ver? Aqui, ó Vai ser assim, ó Aqui, beleza? Eu vou colocar um Um quadro ali, velho Quer ver? Isso aqui Pintura Ah, porque eu tenho que fazer isso aqui, ó É assim que eu vou fazer, ó É, esse aí tá top, ó Tipo o cara soprando um bolo ali Eita, pra eu Eu tô quebrando tudo ali, ó Que isso, mano As ideias Assim tá top, rapaziada Então o que que eu vou fazer? Deixa eu colocar uns tapetes aqui, ó Tipo assim Esse é bem tapetado aqui Esse assim Só até aqui na frente Esse é bem tapetado mesmo Vamos lá Colocar aqui assim Beleza Olha aqui Meu Deus, rapaziada Tapeida Eu nunca vi uma prefeitura Tão tapetada Desse jeito Tapetada, rapaziada Aqui, velho Eu vou colocar um tapete Que vai ficar top E aqui, velho Eu posso fazer um seguinte Assim, velho Pra não ficar, tipo Parecendo tudo ali Aí a gente pode fazer Tipo assim Uma fila Assim, ó Dois Beleza Tá aqui Dois Pra não ficar, tipo Aí, rapaziada Deixa eu ver aqui Aqui, ó Ixi Agora complicou Vou ter que fazer assim É, mano Assim Ficou top Quer ver? Aí eu pego a A cerca aqui, ó A portinha da cerca Cadê a portinha? Aqui, ó Beleza Ah, mano Não dá pra colocar aqui É, então deixa assim mesmo Rapaziada Aqui, tipo Pra as pessoas atenderem Assim, pra não ficar Misturada E se confundir Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma placa Aqui, ó E vou colocar assim, ó Eita, frango Tá quebando tudo aqui, velho Esse Minecraft é maluco, velho Vou colocar aqui Assim, ó Bloco Um A gente tá fazendo com o dobro Bloco Dois Bloco Três Beleza Bloco Quatro Beleza Eita Ficou normal Aqui vai ser o que? Bloco Bloco Cinco Aqui vai ser o bloco Cinco Bloco Quatro Três Dois Um Vai ficar assim Só pra organizar Vai ficar bem legal Deixar de ladinho Deixar de ladinho De si mesmo Só pra Deu mostrar aqui Pra não misturar Aqui é o bloco Um Bloco Dois Bloco Três Bloco Quatro Bloco Cinco Beleza Daqui Já tá Mais ou menos Do jeito que eu queria Vamos fazer um negócio Aqui ó Fazer um detalhezinho Aqui 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 É não vai ficar Tanto Tope assim Mas é só pra fazer Tipo um Estantezinha Sabe Ficou Topezinho Vai Deixa eu Abaixar um pouco Aqui Beleza Vamos pro Segundo andar Agora No segundo andar Eu tô pensando Em fazer um negócio Essa aqui Quer ver Essa parte aqui Tudo A parede Vai ser Essa aqui Ó Essa aqui Ó Concreto azul Assim Rapaziada Vai ser Tipo fazer A sala Do prefeito Sala do prefeito Vai ser Aqui Beleza Aí eu vou fazer A portinha Aqui Tá Tá bem Top Tá ficando Bem topzinho Aqui vai ser A sala Do prefeito Não entrar Aí a gente Vai separar Aqui Fazer um Corredorzinho Aqui Ah Aqui Eu não consigo Fazer aqui Não Corredorzinho Aqui Ó A gente Vai fazer Duas Salas Né Rapaziada Ah não Banheiro Aqui A gente Vai fazer Tipo Um banheirinho Aqui Assim Pro Prefeito Ou não Aqui pode ser Até uma sala Também Assim Aqui Tem a cadeira Aqui Sala do prefeito Sala de Reclamações Aqui Ó Essa é a sala De reclamações Aqui é a sala De prefeito Sala de Reclamações Dois Aqui Beleza Vai ter Muita sala Aqui Rapaziada Vai parecer Bem uma prefeitura Mesmo Sabe Aqui Sala de Reclamações Beleza É bem Pequeno Aqui Beleza Aqui Beleza Agora Aqui Essa é a sala Do vice Prefeito Esse é Do vice Prefeito Aqui A gente Faz O Fórum Também Rapaziada O tribunal Onde fica O juiz Meu Deus Do céu Aí Ninguém Vai poder Entrar Mesmo Tá Bem Escuro Aqui Então Já Vou Pegar Uma Tocha Aqui Vou Colocar Uma Aqui E Outra Vai 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 ficar Top Assim Eita Aqui Beleza Assim Vai Ficar Top E aqui Mano Sei lá Pode ser Os banheiros Aqui Assim Aqui Aqui Sei lá Aqui Pode ser Os banheiros Assim Beleza Beleza Aqui Colocar Que A porta Aqui Banheiro É claro Então A gente Aqui Também Rapaziada Aqui Vai ser Mais Mais Vai ser Do Prefeito Banheiro Do Prefeito É Não Ficou Tão Top Assim Não Fica Assim Beleza O que A gente Vai Fazer No Porto Assim Não É Assim É Se não Me É Assim Mesmo É Trascado Prefeito Top Demais Rapaziada Ficou Top A gente Pode Fazer Balcão Aqui Onde Vai Fazer As Como Fala Ali Vai ser Os Negócios Que Vai ser Onde Vai Lavar As Mãos Vamos Lá Bora Enfeitar Tudo Direitinho Aqui Se o Víde Ficar Injoativo Quero Pedir Desculpa Cara Beleza Calma Aí Eu tenho Que Colocar É Vai Ter Que Ser Assim Aí Vai Ser Aqui Assim Beleza Assim Pronto Agora Cadê O A Como é Que Fala Esse Aqui Fica Tipo Os Torneiros Assim A gente Pode Usar O Funil Né Rapaziada Cadê O Funil Mano Cadê O Funil Funil Deixa Eu Preciso Aqui Funil Aqui Beleza Funil Nossa Vai Ficar Top Vai Ficar Assim 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 E Assim Nossa Meu Deus Meu Deus Rapaziada Pegou Um Negócio Aqui Ó Aí Top Tudo Aqui Beleza Ficou Top Rapaziada Ficou Top Banheirinha Até que Tá Top Vou Até Pegar A Placa Pra Nomear Aqui Ó Aqui Beleza A sala Do prefeito É aqui Ó Escritório Eita Pronto Acho que Eu vou Estou Errado Escritório Do Prefeito Não Entre Beleza Aqui Vai ser Do Escritório Pega Do Vice Prefeito Não Entre Tapega Descrito De Não Entre Sala De Reclamações Um Sala De Reclamações Dois Pronto O que vai estar escrito aqui Ó Banheiros Ok O que vai ser do prefeito Ó Mais folgado Banheiro Dos Prefeitos Não Entre Beleza Aqui vai ser o dos prefeitos Né Tá na janelona Aqui Tá tudo Mas ele Tá bem batendo Cagando aqui Aí vai lá Tem um prédio Que Oi Meu Deus Nessa versão Não tem Banner Não tem Quer ver Não tem Banner Nessa versão Ainda Né É Não tem Praticamente Aqui vai ser As salas Prefeito Vice Prefeito Reclamações Reclamações Dois Banheiro E aqui Beleza Galera Já Mobiliamos Aqui Tudo Só falta Aqui Fora Então Vou fazer Se a Barra Peraí Barra Chime Sete Dei Peraí Deixa eu dar O todo Ledão Foca Ledão Beleza Esperar A chuva Saia Beleza A chuva Saiu Agora O que A gente Vai Fazer Galera A gente Vai Modificar Aqui Fora Vai Ficar Muito Top Mesmo Mobiliando Tudo Aqui Vou pegar O tijolo Vou pegar Também Isto Vou pegar Slebe De quartzo E flores Flores Que eu vou pegar Vai ser Esta 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 E esta Beleza São as flores O que a gente vai fazer Toca dois aqui Toca dois aqui Aqui Beleza Dois Dois É que vai ser a entrada Aí o que a gente vai fazer Aqui Peraí Pulou um Então tem que pular um aqui Um Aí aqui Dois Dois Beleza Daí a gente vai fazer Um Dois Dois Beleza Coloca isso aqui Um detalhe Que eu ouvi Ficou top Fica top Pra caramba Rapaziada Vem aqui 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 Aí Beleza Aí a gente pega o de quartzo Aqui Coloca aqui Ó Sei que não ficou Nada a ver Não ficou parecendo Quase nada Com A prefeitura Mas é só o muro Né rapaziada Nenhum muro Combina com uma casa A casa é preta Vai fazer um muro preto Tem É Não sei O portãozinho Vai ter umas gradinhas Aqui também Né Que aqui vai ter as flores E ninguém pode Né Beleza Aí aqui vai ter o que Tipo Uma Duas e três Vai ser dos cantinhos Assim Veio Ó Aí a gente coloca Essa aqui E aí E aí espalha Essa aqui Por aqui Ó Aqui Beleza Coloca 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 Giração Giração Porque a giração É virada Para um lado Só Rapaziada Não tem como Mudar Aí Peraí Não coloca Tanto Giração Assim Peraí Meu Deus Ah Essa planta Aqui Também Essa planta Aqui Coloca Aqui Ó Vamos colocar Em tudo Não Bora Colocar Essa planta Aqui Também Então Bora Tirar Uns Girações Aqui Coloca Essa planta Tá Beleza Já Coloquei Essa planta Agora Eu vou Pegar Esse Aqui Coloca Esse Aqui E vamos passar Essa azul Aqui Agora Não deu quase nada Beleza Ficou top Demais Aí Eu tô pensando Em fazer uma passagem Pra lá Pro Pra ali Então O que que eu vou fazer Aqui O slab Aqui Esse negócio Aqui A gente vai trazer Até Aqui Até aqui É Vamos fazer Assim Aí Aqui Vamos fazer Aqui Também Vamos colocar Dois Assim Pra não ficar Oco Né Rapaziada É Que que tem Assim Rapaziada Nossa Agora Ficou top Muramos E decoramos Vou até tirar Um print Aqui Ficou top Então rapaziada Esse foi o vídeo Primeiro episódio Era pra ser o segundo Né Mas Primeiro não deu Mas mobilhamos Aqui tudo Queria que vocês Viessem A construção Aqui os banheiros A reclamação Depois a gente Mobília Que ele estava No segundo episódio Sala do prefeito Sala do prefeito Mano Esqueci de conversar Com vocês Pera aí Já volto Mano Esqueci de falar Com vocês Rapaziada Que É Essa série Vai tipo Vai ter duas séries No canal Duas séries E vai ser organizada Essas duas séries Esse episódio Vai sair hoje Depois de amanhã Vai sair o segundo E vai ser assim Um dia sim Um dia não Desse aqui E um dia sim Um dia não Da Da Sobrevivência Que eu vou criar ainda Mas pra não gravar Dois episódios Por dia No dia que não sair Dessa Dessa série aqui Criativo Vai sair o de sobrevivência E o dia que não sair O de sobrevivência Vai sair esse aqui De criativo Entendeu Vai ser praticamente assim Pra não ficar Desorganizado Entendeu Pra gravar Um 3 milhões De vídeos No mesmo dia Eu fiquei esses dias Sem gravar Rapaziada Porque eu tava Estudando também Pra que vai ter Prova Do mestral Esse mês E eu tenho que Passar Valeu pra mim Conseguir Mas esse aqui Foi o vídeo Espero ter gostado Ficou top mesmo Espero que não esteja Injoativo Né Vou fazer um negócio Pra ficar bonito Isso aqui Pra ficar Igual um Pro Fica igual um Pro 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 Colocar Uma Armadura Ou A roupa Mesmo Vamos deixar De armadura Mesmo É rapaziada Então Esse foi o vídeo Espero que tu gostou De poder gostar Deixe o like Ative o sininho Que gostaria Deixe o vídeo Com todos os seus amigos Isso Rapaziada Valeu Falou E Fui Até mais Até a próxima Não se esqueça Do like Ative o sininho Compartilha o seu vídeo Com todos os amigos Que se inscreve no canal Pra gente chegar A 100 inscritos logo Que vai ter trollagem Aqui no canal Vai ser top demais Vou trollar minha mãe Fingindo que gastei Um monte de dinheiro Do cartão dela No Free Fire Foi a reação dela Assim que eu chegar A 100 inscritos Lembrando Que nesse vídeo Bater É 20 likes Eu vou trazer O próximo episódio Dessa série Que eu sou em duas casas Duas casas E também Não Vai ser uma casa E um tribunal Onde vai ficar o juiz Né velho Pra essas coisas Então esse foi o vídeo Valeu Valeu E fui Tchau 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 Tchau